O último tigre da Tasmânia Esse vídeo precisa ser compartilhado porque a humanidade precisa de entender quais são os prejuízos que ela tem causado sobre a fauna. E este é um dos muitos casos que eu posso estar trazendo pra vocês. Por mais que se conheça os tilásinos como tigres ou lobos da Tasmânia eles não eram nem tigres nem lobos. Tratava-se do maior marsupial carnívoro já existente. Os adultos pesavam em média 30 quilos e seu comprimento gerava em torno de 1,95m da ponta do nariz a ponta da cauda. Esses animais andavam por toda a Austrália mas cerca de 2 mil anos atrás eles foram encontrados somente na ilha da Tasmânia. No século XVIII a população deles era em torno de 5 mil animais mas com a chegada dos europeus tudo mudou. Em meados de 1930 os avistamentos desses animais na natureza eram bastante raros. O último tilásinos registrado em vídeo é Benjamin. Possuía pelo amarelado com listras marrom escuras e suas costas e nádegas. Se não me falasse eu simplesmente ia pensar que era um cão. Parecidos, não é? Diga aqui nos comentários se você também acha ele parecido com um cão. As mandíbulas desse animal surpreendentemente longa. Em um bocejo é possível ver a língua e o interior de sua boca e ele possui um tom delicado de rosa. Essas imagens foram capturadas em 1933. Obviamente que a versão original dela é preta e branca, no entanto ela foi digitalizada para a versão em 4K e logo depois ela foi colorizada. Eu não sei se fala assim colorizado ou não. Enfim, eu sei que está colorido. Temos a oportunidade de contemplar ele em 4K, mas infelizmente é o registro do último tilásinos. Eu fico pensando comigo quem ama um cachorrinho, um gato enfim, tem um animal de estimação. A pessoa possui um sentimento enorme sobre aquele bicho. Agora imagina você trabalhar no zoológico e saber que aquele animal é o último exemplar e uma gama de biólogos vai atrás e faz uma varredura na Tasmânia mas não encontra nenhum outro animal vivo para que a espécie viesse a reproduzir e dar continuidade a novos animais. O coração desses tratadores com certeza ficaram em pedaços. Infelizmente, Benjamin morreu no zoológico de Robert em 1936. Após a sua morte, todas as tentativas de capturar um outro animal não foram bem sucedidas. Apesar do novo avistamento dos animais na natureza, o tilásinos foi oficialmente extinto apenas em 1986. Ao todo, hoje em dia, existem apenas 10 vídeos que mostram o tilásinos vivos. E o maior desse clipe tem duração máxima de 80 segundos. Ou seja, se contenta com os clipes porque foi a única coisa que a humanidade deixou desses animais. Apesar do homem ser o grande influenciador da extinção dessa espécie, acredita-se que doenças também colaboraram com a extinção da mesma. Tenso, hein? Bom, galera, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Espero de verdade que vocês tenham gostado. aqui do lado, curta, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo para seus amigos. Precisamos entender que o caso é sério e é grave. Se você quiser que eu fale de algum outro animal que também foi extinto, deixe aqui nos comentários. Tome junto e eu fui!